Boa tarde, crianças. É uma pena não ter nenhuma lição nessa lousa, né? Mas fazer o quê? Por força de um bichinho bem pequenininho que aconteceu, que apareceu lá do outro lado do mundo, aqui na cidade de Osasco, a gente não pode ter aula. E hoje, nessa sexta-feira, dia 20, eu não tenho nenhum aluno na minha sala, mas eu sei que cada um está bem protegido pelo papai e pela mamãe em casa, né? E eu tenho certeza que logo, logo nós vamos poder voltar, porque tem muito anjo de branco, que não é anjo, anjo que está no céu não, é anjo que está na nossa terra, que está cuidando bem da gente. E logo, logo nós vamos poder voltar para ter muitas aulas maravilhosas nessa sala. Eu sei que é, para vocês também é triste, mas fazer o quê, né? Nós não podemos deixar um bichinho pequenininho vencer. Vamos vencer esse corona e logo, logo nós vamos estar na nossa sala, como Deus quer e como tem que ser. eu amo cada um de vocês, meninos, meninas, papai, mamãe, vovó, todo mundo que apoia e gosta do meu serviço. Às vezes eu não sei falar muito, mas eu sei falar a língua das crianças e eu tenho certeza que vocês também me amam como eu amo vocês. Muito obrigado. Mas, por enquanto, eu vou ver se eu preparo algumas aulas para nós, ou para mandar para o papai e para a mamãe no celular, ou no YouTube, alguma coisa, tá, pessoal? Muito obrigado. Eu amo cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando grandemente e esteja dando inteligência bastante para os homens de branco e as mulheres de branco estarem cuidando e estar ajeitando a cura dessa coisa que surgiu lá do outro lado do mundo, como eu expliquei para vocês. Tudo bem, criançada? Desculpa, tá? Me perdoe. É porque vocês me conhecem, eu sou assim mesmo, tá? Muito obrigado, criançada. Que Deus abençoe. E, por enquanto, não podemos estar nessa sala linda e maravilhosa. Mas, logo, logo, nós vamos estar. Tudo bem, crianças? E eu vou preparar alguma coisa para vocês, para mandar para casa ou mandar para o celular da mamãe e do papai, para não perder tempo. Tudo bem? Amo vocês de coração, todo mundo. Fique com Deus e que a paz de Deus habite em cada casa, em cada coração. Obrigado.